Quem tá dublando o novo dorama da Netflix? Ah, sou eu! Ah, filho da mãe! Tá amarrado! Desculpa, é que eu sou seu demônio favorito. Isso mesmo! Pode entrar, todo rir. Gente, é a mesma atriz em que eu dublei no filme Narota do Século XX. Ai, veio muito aí, Netflix. Muito obrigada pelo mimo. Quero ser bem clara. Eu sou casada com o meu trabalho. E eu tenho zero interesse em... Homens. Vocês não imaginam o prazer que é dublar esse dorama, gente. Uma protagonista... Foca em mim. Era a realização de um sonho. É a realização de um sonho, sabe? Gente, Tudo Rir, pra mim, é uma das... Olha aqui pra mim, foca aqui em mim. É uma das personagens mais incríveis que eu já dublei até... Não tem como... Meu, tá calma a boca! Olha isso! Inclusive, esse é o meu fundo de tela. Ai, tipo, dublar esse dorama é um surto em cada episódio. Ainda tá rolando na Netflix. Toda sexta lança episódio novo. Gente, não deixem de assistir Meu Demônio Favorito comigo, dublando a protagonista Tudo Rir. Se preocupa, eu realmente nunca me casaria com você, nem que você fosse o último homem do mundo. Não, isso seria ótimo. Deixa de ter me tirado essa bicha! Ele acabou de me recusar de novo. Foi duas vezes no mesmo dia. Eu te dou uma carona. Nova Acó.